Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E é o seguinte rapaziada, pra quem tá acompanhando o canal aí, né, sabe que recentemente eu comprei um S20, né Que é esse aqui, meu novo celular E já fazia um certo tempo também que eu não brincava com esse meu drone Agora o que é que tem a ver, né, uma coisa com a outra Hoje rapaziada, a gente vai lá na praça aqui do conjunto, né, aqui onde eu moro Tem uma praça aqui, tem um escampado bem aberto, né, e hoje a gente vai lá na praça Pra dar um volume com o meu drone, né, pra brincar um pouquinho com o meu drone E vamos testar também o meu novo S20, as câmeras, né, testar o zoom e tal, é essa parada toda aí E como eu tinha falado no vídeo anterior, em relação ao meu celular, que eu não ia entrar muito a fundo no vídeo Hoje a gente vai entrar um pouquinho a fundo em relação às câmeras dele, né Que hoje a gente vai testar as câmeras dele, vamos testar o zoom, vamos ver como é que se comporta esse celular, né Num ambiente aberto e com muita iluminação Aqui no caso, já tá no manhã já, mais de 6 horas da manhã já Meu irmão tá lá dentro, se ajeitando, ele vai comigo pra me ajudar a gravar, né Que além da GoPro, a gente tá com o gimbal aqui Ok, como vocês podem ver, ó Como esse meu drone aí não é um drone dos top, né, não é um drone profissional, aqueles que tem GPS e tal É só um dronezinho de brinquedo, eu vou tá pilotando e ele vai me ajudar a gravar com o celular, entendeu Sem mais enrolação, vamos embora lá pra praça e eu vou viajar com vocês na praça, beleza Só esperando o meu irmão terminar ali e aí a gente se encontra lá na praça, beleza Bom rapaziada, tamo aqui na praça já, né, como eu falei pra vocês É um canto bem aberto, né, ó, bem escampado aqui Com todo esse terrenão aqui Tem montado na moto, né, acordando aqui direito E aqui é a praça, né, como eu falei pra vocês Aqui, quando tá limpo aqui é bem bacana, né Tá cheio de mato aqui, mas tem uns caminhosinhos aqui Que a galera fica andando, passeando É, pra andar de bike também e tal Ah, flora de tudo E meu, é o seguinte, como eu falei pra vocês, né, rapaziada A gente vai fazer o teste agora com o meu S20, né Vou colocar a GoPro pra ficar filmando ali O drone, vou tentar usar ele nesse espaço aqui E meu irmão vai me ajudar a gravar aí, né, com o S20 Beleza? Vamos embora montar agora, né, o drone aqui Preparar todo o equipamento E já já eu volto com vocês Bora Rapaziada, a gente tava gravando aqui, né E como eu tava comentando aqui, meu irmão Eita porra Aqui, aqui Como eu tava comentando aqui com o meu irmão, né É... A gente acabou perdendo um pouco o zoom Porque o drone ele fica muito rápido, né E acaba que não pega direito o zoom Quando ele começa a ampliar Aí a imagem não vai ficando sensível, tá entendendo? Tipo, a imagem vai ficando Um lado, puta E o cara não consegue pegar bem O drone à distância Porque o drone ele fica se movimentando E aí a gente não consegue pegar bem Mas tem outros pontos aqui Que a gente pode testar também o zoom, né Do S20 Além de ser com o drone Vou dar uma olhada aqui como ficou as imagens Beleza? E... Já já eu volto com vocês aí Fazendo outros testes aqui também Com o S20 Bom, rapaziada Estamos aqui com o drone já Ligado, né Como vocês podem ver Tá ali o drone Tá aqui a... A... O controle dele A GoPro tá ali dentro também Ali dentro Tá ali gravando no gimbal E é isso aí Vamos embora começar agora, né Vamos botar ele pra voar aí E meu irmão vai ficar aqui com o S20 Pra tentar pegar ele O mais distante possível Vou tentar botar ele bem longe E meu irmão vai tentar Botar o S20 Pra pegar ele Com o zoom, beleza? Então é isso aí Vamos embora Tá aqui o óculos que tem só aí Meu óculos é aleijagem E uma perna só Rapaziada Não sei se vocês estão dando pra ver Mas aqui tem Um, dois, três, quatro Tava mais ou menos lá no quinto poste lá E... O zoom eu vou pegar Bem considerado, entendeu? Deu Lá no... Lá naquele... Eu tava aqui assim mais ou menos Aí ele pegou Exatamente Bom O cara vai tá ligando aqui Meu irmão aí Parece que tá bem lento aí Na gravação Nossa, mano Tá botar aí Pra pegar Tá pegando? Mano tá muito longe Ele tá pegando Eu perdi de vista Agora é a vez do meu irmão Vai dar um rolezinho aí com o drone Enquanto a gente grava aqui Se eu conseguir pegar ele Ó lá, ó Tentando pegar Tá em seis Por cento de De zoom Doze por cento agora Voltar a imagem aqui Pra vocês verem a distância Tá longe pra pegar, véi Ó Como eu falei, né rapaziada Além do drone Tem muitas outras coisas aqui Que a gente pode também Tentar pegar com o zoom Vou testar aqui agora Umas barracas Que tem lá do outro lado Pra gente ver aí Como que se comporta o zoom No modo de gravação Do S20 Ó lá do outro lado da praça Tem umas placas lá Tem umas casas Tem ali aí Ó lá a distância Caramba Vamos colocar agora, rapaziada Uma foto No modo vídeo Ele acaba sendo um pouco Com menor distância, né Então vamos colocar uma foto Aqui agora pra vocês É... Do local onde a gente está E com o zoom Pra gente ver até Onde a qualidade do zoom vai, né Bom rapaziada Então acho que é isso, né mano A gente fez um vídeo aqui Agora rapidinho Só mesmo pra testar Tanto o zoom Meu álcool está quebrado Vocês já viram aí Já Pra testar tanto o zoom Do meu S20 Como também pra gente Dar um rolezinho Com o drone Brincar um pouco Eu e meu irmão Fazia tempo que a gente Não ligava ele Tava todo empurrado Lá em casa Tava encostado Então, ontem eu botei as baterias Pra carregar E agora de manhã A gente veio pra fazer Esse vídeo aqui, né Gravar um pouco pra vocês Não sei se vai dar pra vocês verem aqui Eu também estou quase não enxergando Só na cara Mas bem ali assim, ó Tem uma trave Né Que é da quadra Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom aqui A foto que eu postei agora É justamente Daquela trave lá, ó Não, daquela não Daquela outra lá Então assim É um ângulo bem considerado Como vocês podem ver É uma distância bem considerada O S20 acabou se superando aí Né Eu realmente Fiquei impressionado Não ter feito esse teste aqui ainda Depois eu vou fazer uns testezinhos aí Pra postar no Instagram Ah, em relação à lua, né De noite Ver se a gente consegue pegar a lua e tal Essas paradas aí Que é bem bacana aí Que a galera faz Vou estar fazendo um teste aí no Instagram Pra vocês Se você é novo aqui no canal, rapaziada Então já se inscreve no canal, beleza Não esquece de deixar o sininho Na notificação ativada Pra não perder nenhum vídeo Né Comenta aí embaixo O que vocês acharam E quais vídeos vocês querem que eu traga Pra vocês, beleza Então Se vocês gostaram Já deixa muito seu like Pra fortalecer É nóis Tamo junto Valeu E foi Tchau 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 Tchau